Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um acontecimento que está, nesse momento, está acontecendo aqui no Rubinote. Nós estamos jogando aqui no servidor Elysian e, galera, o servidor está batendo recorde de players. O que aconteceu? Eles tiveram uma manutenção ontem, num dia anterior de hoje, né? E teve que dar uma recompensa pra galera, que é o Double Skill. E acabou que bateu um hype absurdo. Agora, nesse momento, nós estamos jogando com 2.800 players online só no servidor do Elysian, que é o servidor não-PVP. E não está nem um pouco lagado. E, ó, acabou de bater mais um recorde. Enquanto eu vou gravando esse vídeo, vocês vão vendo aqui que está batendo vários recordes. Porque eu decidi fazer esse vídeo aqui. Eu decidi fazer o vídeo, galera, porque o que acontece? Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre Rubinote versus Chibia Global, né? Eu fiz um vídeo, peguei a opinião de alguns jogadores do servidor sobre o assunto. E, galera, parece que as coisas estão se desenvolvendo da forma que eu falei naquele vídeo. Neste momento, os servidores do Rubinote, todos eles, acabou de bater 9.000 players online. Nós sabemos que tem muita gente que está treinando skill, nós sabemos que tem muita gente a FK também. E é aquela coisa, né? Nem todos os players estão caçando, tanto que nem dá para 3.000 pessoas quase caçarem no servidor. Mas é porque está tendo um evento de treino. Porém, mesmo assim, é uma quantidade de players exorbitante. Exorbitante são 9.000 pessoas jogando o Rubinote. Então, assim, galera, por que eu estou fazendo o vídeo? Eu vou abrir para vocês aqui o site do tibia.com, num dia normal, obviamente. Só que, assim, o tibia.com eu estou gravando o vídeo quase 7 horas da noite, né? E se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que no tibia global tem 12.000 players online. 12k de players online. E a Sipsoft tem um monte de servidores, um monte de servidores. O Rubinote, ele só tem esses aqui. E já está quase chegando no mesmo número de players do global. E isso vai acontecer uma hora, tá, galera? Porque o que acontece? O Rubinote hoje conta com um servidor retrô, com um servidor não PVP, né? E logo menos eles vão lançar outro servidor não PVP. Sem falar que ele está para expandir para a área de Bayaque, onde ele quer fazer um Bayaquim, que é como se fosse um hot server do Rubinote aí, também, só que no estilo Bayaque. E eu garanto para vocês, galera, que logo menos o Rubinote vai conseguir alcançar a marca aí de 10, 12 mil players online e vai acabar, consequentemente, passando os números da Sipsoft. E aí a gente tem aquela pergunta. E aí, Sipsoft? A Sipsoft já acordou quanto a isso, porque vocês veem que a Sipsoft está trazendo atualizações aí no global com hunts antigas, que é o que a galera pede há muito tempo para a Sipsoft balancear hunts antigas, abandonadas e esquecidas. Vocês podem ver no YouTube e os outros canais que a Sip está respondendo ao chamado dos players, fazendo isso. Só que será que não foi tarde demais, galera? Sipsoft, quando será que a Sipsoft vai lançar uma bag de auto-loot, mesmo que seja comprada na Store por 900 Shibia Coins? Uma bag de auto-loot, algum sistema de auto-loot aqui no Rubinote tem. Então, assim, e aí, Sipsoft? Como que você vai reagir? A gente está de olho nas ações da Sipsoft. É memorável, claro, a Sip começar a correr atrás disso. Vai ter até apresentação de membros da Sipsoft em um evento aqui no Brasil, né? Isso é interessante também, isso é muito bom. Uma boa ação da Sipsoft aparecer nos eventos, né, Sipsoft? E, cara, de verdade, a gente que joga auto-server, eu que sou um player aqui do Rubinote e jogo todos os servidores do Rubinote, aí tem um char em todos, eu falo pra vocês, o Rubinote realmente está alcançando um momento histórico em todos os tipos de auto-server. Por que ele está alcançando esse momento histórico? Justamente porque os números estão começando a chegar parecido ao Tibia Global. O servidor do Rubinote tem um valor muito grande também, os itens, eles são valiosos, o farm que você faz vale grana RL também, tanto quanto no Global, a diferença é que você não paga a Premium. E aí a gente entra num outro assunto, que eu acho que deve ser amplamente discutido também. Galera, Tibia Global hoje em dia, se você não for Premium, você não tem acesso nem às suas magias, você não consegue explorar o mapa, você não anda de barco, você não faz nada sem a Premium. Já no Rubinote, que é um server alternativo, você não precisa pagar. E isso já faz uma grande diferença aí, meu questão. E galera, seguinte, é o que eu falo pra vocês, os números só aumentam, as pessoas estão hypadíssimas com o server, só que assim, a galera, muita gente fala que ah, isso é só hype, isso passa. Só que assim, os servidores, eles já têm mais de um ano, né? O Rubinote vai ter o evento de aniversário de um ano, que começa mês que vem agora, que vai ser um evento que vai ter boss, mecânica, várias coisas, eu vou trazer pra vocês aqui no canal, essas mecânicas. E cara, de verdade, galera, se você não criou conta ainda no Rubinote pra testar, pra jogar, eu acho, eu, Rick Games, acredito que vocês estão perdendo tempo. Crie em sua conta, faz um teste, joga, o link tá aí na descrição, cria sua conta e faz um teste no OT, eu garanto que você vai se divertir muito mais. Lembrando que as políticas dos servidores de OT, elas não são iguais ao global, você não ficar passando por aquela politicagem de guide dominante, e nada disso, você vai jogar no seu jeito, vai caçar onde você quiser, e eu acho que vale a pena vocês fazerem o teste, beleza? Logo menos, eu quero gravar pra vocês um guia, pra quem já joga, o guia, ele, mais ou menos, você pode até seguir o guia, mas o guia vai ser pra novos players que não conhecem o Tibia, eu vou fazer aqui no canal, mostrando do zero, criando a conta, o que fazer, passo a passo, e eu vou trazer pra vocês aqui no nosso canal com uma playlist, certo? Eu vou colocar cada uma das vocações, bonitinho, mostrando passo a passo o que você precisa fazer. E galera, basicamente, o que eu falo pra vocês é que assim, cada dia que passa, o Tibia global vai ficando pra trás, e os OT servers vão dominando completamente, justamente porque eles têm valor monetário grande também, por exemplo, esse set que eu estou usando aí, é o full set de MS, eu tenho também o ringbiz ali, e esse set aí, ele vale uma grana violentíssima, tá? Essa Sanguine Coil T3 que eu estou usando ali, ela vale tipo um 700, 800kk, e isso aqui dentro do servidor, passa dos 900 reais, entendeu? E isso você consegue farmar dentro do jogo, você dropa item de boss, você faz soul war, faz gnome prona, eu fiz a soul war aqui, vocês podem conferir na playlist, aqui do canal, eu tenho a playlist Rubinote Server, e eu mostro a gente fazendo a soul war, eu mostro a gente fazendo gnome prona, coisa que no global, eu nunca consegui fazer, eu nem sabia que eu tinha habilidade suficiente para conseguir fazer a quest, mas sim, eu consegui, puxei a SSA, Mighty Ring, fiz as mecânicas de todos os bosses, inclusive a primal, e tem tudo aí no canal para mostrar para vocês, e se você quiser fazer, você também consegue, porque no servidor dá para fazer, e os itens valem mó grana, rapaziada. E aí, cara, é que nem eu falo, se você não está jogando Rubinote, não está jogando Hot Servers, eu acho que você pode estar perdendo tempo, está perdendo tempo no global, lá com aquele monte de politicagem, e aqui o OT relaxado, todo mundo jogando, de boa, rapaziada. Então, assim, vários marcos históricos acontecendo no server, 9 mil players online, agora no servidor do Rubinote, com um evento de double skill, imagina se fosse double XP, double loot, pensa se fosse outros, é um evento simples de double skill, de um dia, onde você treina a varinha, e treina o dobro, e cara, olha quanta gente hypou, olha só, 2.800, quase 2.900 pessoas, só aqui, no servidor do Elysia. Então, assim, galera, se você não estiver jogando, o Rubinote, eu acredito que você está perdendo tempo, cria sua conta aí, faz um teste, que você vai gostar. E se você já joga o Rubinote, está curtindo o Hot Server, coloca nos comentários, o que você está achando, eu acho que o futuro está chegando nos Hot Servers, o Rubinote está investindo muito bem, logo menos aí, cliente RTC, várias novidades, servidor não PVP novo, vai vir Bayak também, eles querem abrir Open, Norte América, os caras estão trabalhando, para fazer acontecer, e está acontecendo, tá galera? Eu não cheguei a mostrar o site, do Rubinote para vocês, eu mostrei só o Tibia Global, mas eu vou mostrar para vocês, aqui o site agora, é 7 horas da noite, pode ver, bateu 9.186 players online, 9.186 players online agora, então assim, falta pouquíssimo, para que o Rubinote alcance, os números do Tibia Global galera, e quantos servidores a Cipsoft tem? Tem um monte, o Rubinote só tem aqueles aí, e já está quase passando, imagina quando eles começarem a criar mais, então assim galera, você quer jogar, você quer se divertir, você venha para o Rubinote, que você vai se divertir, ah, eu quero farmar, você vai farmar, ah, eu quero fazer uma renda extra, você vai conseguir fazer a sua renda extra, porque o servidor é muito bom, se você quiser mais detalhes do Rubinote, onde que eu vendo minhas coisas, como que eu faço grana, segue a gente lá na roxa, na minha live, que lá eu falo os detalhes mais para vocês, como que faz grana, como que eu levanto dinheiro, onde que eu vendo, o que que eu faço, eu posso passar as informações lá, para vocês na live, beleza, que eu faço live lá todos os dias, beleza, a gente está caçando aqui na Ferumbras, eu estou fazendo o bestiário aqui do Hellflare, quase terminando, né, e lá eu fico jogando, fazendo o bestiário, trocando ideia com a galera, e vocês podem trocar ideia também, tirar suas dúvidas sobre o servidor do Rubinote, se você quiser saber mais também, nós temos aqui a playlist do Rubinote no canal do YouTube, e você pode assistir meus vídeos da playlist, eu mostro como que faz as tasks, eu mostro como que upa do zero, tem várias seriezinhas aí, e eu estou fazendo mais ainda, inclusive eu quero pegar level 1000 no meu sorte, e fazer um episódio especial para vocês aqui no YouTube, beleza, deixa seu like, compartilhem o vídeo, e eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, Rick Games.